Luciane, que é uma nutricionista de muito sucesso, que está trabalhando muito em Cascavel, fazendo escola, também tem momentos de lazer e frequentando os discílios aqui da Tríplice Fronteira da Bambina. E aí, o que você está achando desse evento aqui em Fazio Iguaçu? Está divino, muito lindo, até elogiar o pessoal, a equipe toda, pessoas muito bem vestidas, muito chique. Me fala uma coisa, esse vestido maravilhoso, todo bordado em pedraria, se der para o Jean dar um close, daí com um tule, uma peça luxuosa, vira de costa, eu quero mostrar as costas dele, olha só, uma peça maravilhosa, daí orando e bordado a mão. Você quando viu o vestido na loja, você falou, eu já estava de olho nele, onde é que você tinha visto? Eu já tinha achado ele na internet, daí na hora que eu vi, falei, eu... Você falou, esse é meu? Esse é meu. Me fala uma coisa, como é que está o trabalho em Cascavel, você está gostando, está de acordo com as suas expectativas? Sim, tem aumentado cada dia mais, o número de pacientes, estou tendo um bom retorno já. Eu acho que você tinha que divulgar o seu trabalho de personalidade, porque eu estou fazendo isso e é uma coisa incrível. Ela vai no seu escritório, na sua loja, faz a consulta lá, aí depois ela vai no mercado, faz as compras, treina a funcionária, vai verificar, é um trabalho de primeira linha e você vai ficar com saúde, é isso? Isso mesmo, obrigada. Obrigado. Vai, Jean, obrigada. Olha só, nós estamos aqui com o José Antônio e com a Márcia Fidelis, o José Antônio a gente já sabe que ele é cirurgião plástico, trabalha nessa área há muito tempo, a Márcia já participou do programa, falando e dando dicas especiais da arquitetura e os dois estão aqui prestigiando a décima noite das cataratas. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, e você? Como vai? Excelente, tudo bem. Fala uma coisa, você é um dos patrocinadores aqui, sua clínica, como é que é patrocinar um evento que trabalha com moda e ao mesmo tempo o cunho final disso aqui é em benefício? É, toda filantropia é bem vista, né? E a gente, assim, preconiza isso na nossa área também, do patrocinar, pensar na filantropia também. Márcia, e você que tem um homem que cuida da estética, como é que é para se manter em forma? É mais complicado? Ele repara ou isso é profissional e em casa o olhar dele é diferente? Que bom, né? Que o olhar em casa é diferente, senão eu estou perdida. Agora me fala, dessa noite das cataratas, ele tem um olhar diferente sobre isso, mas você é moda, mulher vê a moda de uma outra maneira. Como é que você vê esse evento de moda da Nair? Ah, a Nair sempre está de parabéns, né, com os desfiles que ela faz, assim, eu só sinto muito que ela vai ser, parece que ela falou que esse vai ser o último. Mas ela vai continuar fazendo umas coisas mais íntimas dentro da loja, o que é muito bom. Isso é legal, porque na verdade a mulher sempre gosta de ver o que é bonito, o que é belo, né, então roupa bonita, principalmente quem não gosta, né, de estar bonito, né. Olha só, nós estamos aqui com a Eliane. Eliane, eu falei Pereira de Souza, do que ela pronunciou, eu falei, vai ficar Eliane, porque a pronúncia desse sobrenome pra mim é impossível. E você ainda ri, como é que pronuncia? Eliane Gaidzinski Stadler, vou dizer, então... Jesus, o que é isso? Da onde vem esse sobrenome? Ah, é polonês, e Stadler é do meu marido, é daqui de Paraná, inclusive, de Ponta Grossa, dizem que eu acho que é alemão. Dá pra você repetir? Gaidzinski Stadler. Gaidzinski Stadler. Gaidzinski Stadler. Vamos esquecer isso? Vamos, querido. Agora você me falava da sua empresa, que empresa que é? É da Eliane Revestimento Cerâmicos. Você é a Eliane da Eliane Revestimentos? A própria? Foi sua homenagem? Foi. Que luxo, você tá na casa de todos os brasileiros. Tô. Que coisa boa, e você é aqui de Foz do Iguaçu? Não, é um orgulho estar aqui com vocês, mas tudo é de Cascavel, né? Eu sou de Criciúma, Santa Catarina. Como é que você veio parar aqui nesse evento? É porque, na verdade, a Nair é de uma cidade próxima de Criciúma, e nós nos conhecemos há muitos anos. Então, eu tinha que vir ao último evento dela. Você nunca veio? Nunca tinha vindo, por vários problemas, sempre coincide que não dá, ou eu tô viajando. E aí eu disse, não, esse eu tenho que ir, porque é o último. Eu tenho que fechar com um laço de fita, porque eu tenho que ir. E agora me fala uma coisa, você tá gostando disso que você tá vendo por aqui? Você tá esperando um bom espetáculo? Luísa Brunet, Daniel Boaventura, Luciano Zafir? Ah, hoje já era pra ter almoçado com eles, mas eu disse assim, não. Aí eu disse, não. Eu disse, vamos deixá-los bem à vontade, vamos deixá-los bem tranquilos. Eu acho assim que todo dia, antes de uma programação, de um evento, né? Eu acho que os donos da festa, mais do que nunca, estão assim, atarefadíssimos, enlouquecidos, né? Nós tínhamos jantados com eles ontem à noite, aí deixamos hoje, eles vêm à vontade e estaremos com eles hoje, durante a festa, após o desfile, né? Melhor, em alto estilo, brindando todo o sucesso que vai ser. Logicamente, vai ser maravilhoso. Adorei conversar com você, a sua simpatia, tirando seu sobrenome que é impronunciável, mas é um motivo pra dar risada. Obrigado, sucesso. Tenhas muito sucesso, porque a tua beleza e o teu jeito de ser também é maravilhoso. Obrigada, adorei você. O programa continue pra sempre. Ok, obrigado. Olha só, nós estamos aqui com Débora Dias e Álvaro Dias, que é senador e está prestigiando a décima noite das cataratas. Tudo bem, senador? Tudo bem, um prazer estar aqui. Um evento maravilhoso que tem que ser aplaudido. E nós viemos no décimo, mas viemos aplaudir esse evento. Muito bem, Débora, eu queria que você falasse um pouquinho. Toda mulher gosta e curte de moda. Você está elegante, com vestido altura midi, todo rebordado, muito chique, muito elegante e discreto. Você gosta de moda e prefere a descrição? Como é que é pra você? Eu gosto, assim, acho que com toda mulher, né? A gente gosta sempre de estar antenada e sabendo as tendências. Mas eu sou mais uma pessoa discreta. É muito difícil fazer o look dele, ele é muito exigente ou ele vai na tua opinião? Não, Álvaro é um amor. Nesse ponto, realmente... Não, às vezes eu falo, Niguinho, está na hora de trocar essa gravatinha. Vamos trocar essa gravatinha? Aí ele fala, mas será? Eu falo, não, vamos trocar. Ele é muito bonzinho. Débora, parabéns pela sua beleza, simpatia e pelo seu talento como político. Obrigado, Álvaro. Muito obrigado, um grande abraço, um grande abraço a Foz, a Oeste, enfim, a todos, né? E estamos chegando ao final do ano, que seja um final de ano maravilhoso e que Foz do Iguaçu possa ter aqui grandes eventos no final de ano, um Réveillon maravilhoso. Muito bem, obrigado e sucesso. Muito obrigado, um abraço a todos. Olha só, Luísa Brunet, pela segunda vez a Brilhantando, a décima noite das Cataratas, luxuosa, bonita, morena, bronzeada num vestido maravilhoso, inclusive que ela é a garota propaganda. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo. É um luxo esse desfile, né? Toda a produção. É maravilhoso, mulheres poderosas, divas, elas são divas. E esses vestidos, você me falou que já fez várias campanhas da Amabel? Já, já fiz três ou quatro campanhas da Amabel, as meninas são minhas amigas pessoais, já tirei um monte de foto e mandei pra ela, são poderosas. Luísa, me fala uma coisa, a segunda vez está aqui, fechando isso aqui com chave de ouro, a décima edição, como é que é isso? Pra você é um prazer? Você já é amiga de toda a equipe? Já sou amiga de toda a equipe, né? Mas acho maravilhoso, assim, numa data tão comemorativa, eu não acredito que esteja o último não, porque acho que vai ser um acontecimento aqui. Ela não vai conseguir parar. Com certeza, não pode, é um espetáculo a parte. Mas de qualquer maneira, assim, poder voltar a desfilar pra Bambina, é um prazer, é uma graça, uma célula, ou seja, todo mundo que está envolvido com o desfile, a loja é bárbara, então é um carinho muito especial. Como é que você mantém essa forma, essa plena forma? Então... Sei que todo mundo faz essa pergunta, mas as mulheres querem saber, você faz exercício, você cuida da alimentação? Fala, porque eu acho que isso é uma contribuição mesmo. Bom, eu sempre fiz exercício físico, eu acho que o exercício físico mantém o corpo saudável, a mente saudável também, acho que é muito importante. Então, só te interrompendo, não é uma coisa de agora, isso você faz sempre? Sempre, desde quando eu tinha 17 anos, eu sempre pensei a longo prazo, é a longo prazo. E o exercício físico, ele te deixa com a saúde em dia também, né, acho que é muito importante. Hoje em dia eu faço pilates, comecei a fazer há 5 anos atrás, sou super adepta do pilates, faço musculação muito pouquinho e gosto muito de caminhar. Então, acho que qualquer exercício que você faça, o esporte, é muito benéfico a longo prazo. Me fala uma coisa, me ocorreu agora que você e a Xuxa reataram a amizade, eu digo reataram porque pareceu que foi um reencontro aquilo, numa reportagem grande, brincando, se divertindo. Como é que foi esse reencontro, essa reaproximação? Que eu li a reportagem e fiquei emocionado de ver como ela falou de você e das coisas que aconteceram, como a vida vai andando e você vai crescendo e melhorando como pessoa. Foi emocionante? Nossa, emocionante, né? Na verdade, a gente era muito amiga no passado, na década de 80 inteira, começamos juntas, e ela partiu para uma carreira diferente da minha, a gente teve casei, tive filho, com a minha diferente. De repente a gente se reencontrou na maturidade, as duas com quase 50, eu com 50 e com 49. E ela continua a mesma mulher que de sempre, é uma mulher extraordinária, forte, uma mulher plena, absoluta, é uma mulher que eu admiro bastante. Então esse reencontro foi muito bom, a gente se fala sempre, é uma pessoa que tem um profundo carinho desde sempre. Obrigado, sucesso, continue simpático. Obrigada, você está cada vez mais lindo, agora conta qual é a sua receita. A minha receita não existe, é só trabalho. Olha só, nós estamos aqui com o Luciano Zafir, que está trabalhando como ator na televisão, no cinema, agora está terminando uma participação num filme que vai estrear, já está engatilhado outro trabalho, e nos momentos que ele teria de lazer, como ele me confessou, que trabalhou até as 5 da manhã, não dormiu, viajou o dia inteiro, chegou no meio da tarde aqui, está pronto para desfilar, tudo bem? Tudo ótimo, mas é um prazer, né? Eu acho que esse tipo de trabalho, esse trabalho tão bonito que vocês fazem aqui, não tinha como deixar de vir. Aliás, eu deixei de vir ano passado por causa da chuva, né? Exatamente, porque você era um convidado especial e que mancou. Fechou o aeroporto, não tinha como chegar. Não dá para vir voando. Pois é. Luciano, você já foi modelo, já desfilou isso profissionalmente, e hoje eu sei que isso é um trabalho, que você faz uma participação como celebridade. Do que sobrou desse tempo de modelo, a postura, o respeito, você sabe como trabalhar, como é que é isso? Porque algumas pessoas acham que modelo não é trabalho sério. E a gente sabe que é um trabalho sério e que hoje rende milhões para quem leva a carreira direitinho. O que você guardou desse tempo que te ajudou na carreira de ator, por exemplo? Foi uma época muito gostosa. Eu acho que é muito importante o que você falou, né? O pessoal acha que realmente é só diversão, é a farra. Claro, existe a parte boa, que são as viagens, como toda profissão. Mas o que ninguém vê é o que acontece por trás antes. Eu lembro quando eu fui modelo com 20 anos de idade, 19 para 20 anos, em Nova York, a gente tinha que pegar o boco embaixo do braço, saia às 7 da manhã, ia até às 11 da noite, rodando, de porta em porta. É que a pessoa só vê o outdoor daí, não sabe o que você camelou para chegar na foto. É, e às vezes, por exemplo, os horários são os mais loucos possíveis, para fotografar você tem que pegar uma luz boa. Então a gente acordava às 4 da manhã para estar começando a fotografar às 5 da manhã. Então são outras coisas que o pessoal só vê o glamour, não tem. Disciplina, então? Tem que ter disciplina, tem que ter disciplina, senão não sobrevive nesse meio. Muito bem, e o filme que você terminou, a sua participação agora, qual é? Eu fiz A Palavra, que foi direção e roteiro do Guilherme de Almeida Prado, que foi um filme muito gostoso de fazer, uma direção fantástica. E eu começo semana que vem, Vorazes, em São Paulo e Campos Jordão, com direção do Rangel e do Washington, que você até fala sobre roubo de órgãos, enfim, vai ser bastante interessante também. Me fala uma coisa, como é que está a sua relação com a Sasha, já que ela já está uma adolescente? Como é que é? Muito complicado, como todas? Não, não, ela não dá trabalho não, a Sasha não dá trabalho, aliás, por isso que eu estou voando cedo amanhã, ela chega de viagem amanhã cedinho, ela está de bar, amanhã eu vou estar no aeroporto. Me fala uma coisa, e o evento aqui, você está gostando da organização, da festa? Ah, foi perfeito, perfeito. Do momento que eu cheguei até agora, tudo correu assim, muito acima do esperado, as pessoas super simpáticas, parabéns a todo mundo, o hotel tem, é lindo, é lindo, né? Eu não conhecia, adorei, adorei, pretendo voltar. Muito bem, parabéns, sucesso, bom trabalho. Eu que agradeço, obrigado, valeu.